E começa a valer hoje um novo decreto municipal que estabelece regras sobre distribuidoras e lojas de conveniência, sobre um novo horário de funcionamento para esses estabelecimentos. E sobre essas mudanças a gente conversa agora com a repórter Eliara Sala, que fala com a gente direto da redação do TJ Goiás. Boa tarde Eliara, quais foram as mudanças aí com este novo decreto? Boa tarde Eliane, boa tarde a todos acompanhando o TJ Goiás. As principais mudanças foram com distribuidoras e lojas de conveniência, que agora podem abrir às 6 horas da manhã e continuarem abertas até às 10 horas da noite. Antigamente, o outro decreto permitia abertura às 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Outras mudanças também são sobre show ao vivo e outras músicas podem acontecer até às 10 horas da noite. Delíveres continuam funcionando normalmente. Mas a maior expectativa era com bares e restaurantes, que acabou não acontecendo. Quem falou com a gente sobre isso foi o Frederico Costa, que é diretor executivo da Associação de Bares e Restaurantes. Vamos ouvir. É toda uma situação preocupante para o setor, o que vai desencadear com certeza em fechamento de novos estabelecimentos e também desencadear novos desempregos. Essas novas regras passam a valer a partir de hoje, levando em conta o nosso atual momento epidemiológico e também a taxa de ocupação da UTI. O decreto também afirma que eles vão continuar analisando essas medidas para saber se flexibilizam mais, se voltam atrás. Tudo vai depender de como é que está a disseminação do vírus aqui em Goiânia. No decreto também está escrito a importância da fiscalização. Os locais vão continuar sendo fiscalizados e aqueles que teimarem em desobedecer pode ter algumas determinações, como por exemplo, ser obrigado a fechar imediatamente sob pena de autuação, interdição e aplicação de multa. Liliane. Muito obrigada pelas suas informações, Eliário. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Liliane. Bom final de semana. Para você também. Boa tarde, Liliane.